3, Ruta da Vila Liga do Oriental. Pista 4, Paulo do Corozo do Sotorini. Pista 5, Rafael da Vila Liga do Oriental. Pista 6, Carlos Lopes da Bola do Mestre. Pista 7, João e Pauleta do Sotorini. E a pista do Eduardo Francisco da Júlio-Junior Pianense. Pista 7, Carlos Lopes da Júlio-Junior Pianense. Pista 7, Carlos Lopes da Júlio-Junior Pianense. Pista 7, Carlos Lopes da Júlio-Junior Pianense. Não se esqueçam de aqui. Não se esqueça. 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 Não se esqueça.